Na tela, para você que nos acompanha, os destaques da edição de hoje, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024, em Terezina. Estação Ferroviária é alvo de pichação. Pichação é crime, é diferente de intervenção urbana. A intervenção urbana valoriza a arte, é um desenho que representa alguma expressão de sentimento, de valores, e não essa pichação praticada, muitas vezes, por pessoas que só querem a desordem da cidade. Essa estação foi recentemente reformada, é uma estação centenária. Foi difícil conseguir recursos para a reforma, foi difícil executar, entregar o espaço requalificado, e agora vem o vandalismo e acaba deixando a paisagem, a fachada da estação dessa forma. É lamentável. Espero que haja alguns mecanismos de identificação desses infratores, que eles sejam responsabilizados. Vamos aqui para outros destaques da edição de hoje do Líder em Credibilidade. O governo prorroga refis para cidadãos e empresas até fevereiro. Os contribuintes ganharam um novo prazo para aderirem ao programa de recuperação de créditos tributários. O governo alegou que a primeira prorrogação levou em consideração que os contribuintes receberam o 13º salário e precisariam de mais tempo para quitar as dívidas. Já a segunda atendeu a um pedido do setor empresarial e contábil. Prazo, para você que tem algum débito, deve o pagamento de algum imposto para o governo do Estado, vou citar aqui o IPVA dos veículos, por exemplo, o prazo para você aproveitar esse programa com descontos em juros, com descontos em multas, foi prorrogado. Prazo, prazo, prorrogado, para dar mais oportunidade para o contribuinte ficar em dia com o fisco e naturalmente também o governo fazer a arrecadação necessária. Procure informação nos sites, no portal dia, exatamente para saber, aqui no Líder em Credibilidade, os detalhes como proceder, o que fazer para garantir que essa oportunidade realmente venha a ajudar o contribuinte e o Estado. Piauíense tira nota máxima em redação do Enem e da UEMA em dois vestibulares, no Exame Nacional do Ensino Médio e na Universidade Estadual do Maranhão, mesmo estudante. Candidata aqui ao curso de Medicina, comemorando já uma aprovação na Estadual do Maranhão, tirou nota máxima. Então, realmente aprendeu a fazer, testado e aprovado. Piauíense que nos orgulha, que também nos representa. Mariano Marques, Abre Alas, Alegra Carnaval Terezinense, está aí. Todo sábado, com transmissão pela Udia TV, você acompanha mais uma edição do Abre Alas, que é um evento consagrado, tradicional, nessa fase de pré-carnaval e carnaval no Estado do Piauí. Classe A, Viviane Coutinho é empoçada, juíza em Alagoas. Está aí informações no Líder em Credibilidade, Covid-19, aumento do número de casos. Atenção, de acordo com a Fundação Municipal de Saúde, o aumento da positividade ocorre devido ao maior número de testes realizados na capital. É reforçar os cuidados que nós já conhecemos contra a Covid-19. Eu gostaria aqui também de projetar na tela a coluna Roda Viva. Coluna escrita diariamente pelo comandante Douglas Cordeiro. Vamos lá, coluna Roda Viva. Opa, está aqui. Rafael Fonteles projeta anos de 2024. Está aqui uma análise aprofundada, contextualizada, feita pelo nosso competente editor deste telejornal, Douglas Cordeiro, sobre o posicionamento do governador Rafael Fonteles para as eleições municipais. O governador Rafael tem começado a se manifestar, a falar sobre o assunto. Não tem protelado respostas. Fala de Teresina, fala de Parnaíba, fala de Picos, fala de Piripiri, fala de Oeiras, fala de tantas outras cidades que o governo pretende ter um candidato seu lá, a prefeitura. Interessante aqui a avaliação, a análise trazida pelo Douglas Cordeiro na edição de hoje da coluna Roda Viva. Olhem, tem outros destaques. Doutor Pessoa e vereadores têm até o dia 6 de abril para definir partido. O prazo é de exatos seis meses antes do primeiro turno das eleições municipais. Informações do Tárcio Cruz, trazendo essa lembrança do período da janela partidária dentro do calendário eleitoral publicado pela Justiça Eleitoral já em 2024. Uma análise nossa aqui também sobre o planejamento da Federação PT, PV e PC do B para as eleições municipais. Escrevemos sobre isso na coluna Entendo o Fato. Tem detalhes também no Líder em Credibilidade. Então, se você quer informação contextualizada, aprofundada, livre de fake news, um atestado da verdade, em todas as bancas e gazeteiros, ou na porta da sua casa, ligue e assine já o Jornal o Dia, há 72 anos no mercado de comunicação do Piauí, 21069944, 21069944. É o número para você ligar, está aí na sua tela projetado, 21069944. E receber sempre as primeiras e principais informações de cada dia, para se manter bem informado. E claro, tem a charge do nosso querido cartunista, J.A. Confira a de hoje. Está aí o Dr. Paulo Março, figurado aí de personagem, junto com o pré-candidato Fábio Novo, um é o Batman, outro é o Robin, a dupla, a dupla dinâmica, a dupla da batalha. Essa chapa vai ser lançada em breve, vamos trazer informações aqui logo mais. Vamos lá, vamos lá.